Então, a ideia principal da aula de hoje, como eu havia comentado com vocês, é realizar uma introdução ao pensamento de Adler. E eu acho particularmente fascinante a história desse autor, porque se nós compararmos a história de vida de Adler com a história de vida de Freud, nós vamos encontrar muitas semelhanças. E apesar dessas semelhanças, cada um desses autores desenvolveu pontos de vista absolutamente distintos em termos de teoria da personalidade. Tanto Adler quanto Freud viveram décadas na cidade de Viena, então capital do Império Austro-Húngaro, ali no final do século XIX. Eles tinham a mesma ascendência judaica, eram ambos judeus. Eles se formaram na mesma universidade, estudaram medicina na prestigiosa escola de medicina da Universidade de Viena. E apesar disso, desenvolveram ideias absolutamente distintas, embora durante alguns anos tenham convivido juntos num período de discussões, principalmente na chamada Sociedade das Quartas-Feiras, um grupo criado para debater as ideias da psicanálise nos seus primórdios. Embora Adler sempre tenha sido bastante independente em relação a Freud, e essa independência de pensamento acabou culminando, alguns anos depois, na ruptura, tanto pessoal quanto profissional, entre esses dois titãs da psicologia, digamos assim. Adler é um autor extremamente interessante, meus caros, mas curiosamente ele não tem sido muito discutido no Brasil. Para vocês terem uma ideia, muitas concepções que hoje são extremamente comuns na psicologia, concepções que têm sido difundidas, inclusive por autores vinculados ao que como se chama de literatura de autoajuda, literatura de apoio, digamos assim, psicológico e tudo mais. Muitos desses conceitos, que parecem extremamente modernos, parecem extremamente contemporâneos, conceitos que foram desenvolvidos por Adler, lá na primeira metade do século XX, aliás, bem no início do século XX. Conceitos como complexo de inferioridade, complexo de superioridade, a ideia de que as pessoas, elas podem buscar compensar uma determinada inferioridade, se comportando de uma maneira oposta, não é? Minha cara Elisângela, saudações a você também, muito boa noite. E outras ideias que o Adler defendia naquela época, hoje em dia, têm sido bastante difundidas. Ideias acerca, por exemplo, da suposta influência da Ordem do Nascimento sobre o Desenvolvimento da Personalidade, não é? Minha cara Eliane Ferreira, muito obrigado, boa noite a você também, seja bem-vinda à aula. E é um autor extremamente interessante, mas devido à ausência de livros publicados em português, mais recentemente, sobre o pensamento de Adler, as ideias dele acabam não tendo muita difusão atualmente. E são ideias extremamente interessantes, como o próprio Jung traz, lá no capítulo 3, um outro ponto de vista, a vontade de poder, que eu vou discutir com vocês mais detalhadamente na próxima aula. As ideias de Adler são extremamente importantes, elas são complementares àquele ponto de vista freudiano, sobre conflito erótico. Então, se em um determinado polo nós teríamos o conflito erótico como sendo a base para o desenvolvimento das neuroses, no polo diametralmente oposto, nós temos o ponto de vista de Adler, ou seja, a noção segundo a qual as neuroses teriam como base a vontade de poder, defender a luta pela superioridade que acompanharia a vida das pessoas no decorrer da existência delas. Então, Alfred Adler, ele foi desenvolvendo, ao longo da vida dele, um ponto de vista bastante independente, que posteriormente ficou conhecido com o nome de psicologia individual. Então, o conjunto das ideias de Adler acerca tanto do desenvolvimento saudável, quanto do desenvolvimento psicopatológico da personalidade, ficou conhecido esse conjunto de ideias com a denominação psicologia individual. O próprio Adler explica por que essa terminologia para se referir à abordagem psicodinâmica que ele construiu. Segundo Adler, o foco da sua psicologia seria na singularidade das pessoas, ou seja, seria naquilo que as torna indivíduos, aquilo que as distingue, portanto, o nome psicologia individual. Nesse sentido, Adler rejeitaria as concepções supostamente universalistas da teoria freudiana, particularmente no que diz respeito à questão do conflito erótico, à questão da sexualidade. Ao contrário de Freud, Adler considera que a personalidade, ela vai sendo moldada de maneira ininterrupta ao longo da vida, sobretudo pelo ambiente e pelas interações sociais conscientes. Então, embora comumente seja possível incluir a psicologia individual de Adler no hall das chamadas psicologias psicodinâmicas, aquelas que dão ênfase nos aspectos do inconsciente, Adler não é um entusiasta tão grande assim da concepção de inconsciente como principal fundamento do desenvolvimento da personalidade. Ele tem ideias mais sociais e eu vou abordá-las com vocês ao longo desta aula introdutória de hoje. Minha cara Ana Cristina, muito obrigado, boa noite a você também, seja bem-vinda à aula. Então, como eu estava comentando com vocês, na visão de Adler, a personalidade é uma construção do próprio indivíduo. Veja que ideia moderna, veja que ideia contemporânea. Aquela ideia de você pode ser aquilo que você quer ser. Adler já falava isso lá no início do século XX. Segundo ele, não há espaço para o determinismo no desenvolvimento da personalidade. Ou seja, limitações de ordem biológica, limitações de ordem física, limitações de ordem psicológica, aquilo que Adler criticava muito na psicanálise freudiana, que era o determinismo psíquico, particularmente relacionando o inconsciente como sendo a causa fundamental que controla, não a causa, mas aquilo que controla o nosso comportamento, as nossas atitudes. Para Adler, o indivíduo pode sim tomar rédeas da sua própria vida. O indivíduo pode sim parar de deixar de considerar os desafios na vida como pretextos para estagnação e considerar como fontes de motivação. Olha só que interessante o pensamento de Adler nesse sentido, né? Ele, de modo geral, considera a relevância do esforço consciente do indivíduo para o desenvolvimento da própria personalidade. E é muito interessante, eu vou explicar para vocês, vou descrever para vocês daqui a pouco que a própria história de vida de Adler, de uma certa maneira, ilustra a teoria dele. E, aliás, eu gostaria de aproveitar esse comentário que eu fiz agora, sobretudo para esclarecer a vocês o quanto é importante conhecer a biografia dos grandes teóricos da personalidade. E por que isso seria importante? Porque a história de vida de um autor, ela, sem dúvida nenhuma, é refletida nas ideias que esse autor vai desenvolver posteriormente, nas teorias que esse autor vai construir para explicar determinados conjuntos de fatos observados ao longo dos estudos realizados por esse autor. Então, quando se conhece a biografia de um teórico da personalidade, um teórico da psicologia de forma mais ampla, de certa forma, você consegue compreender a própria teoria que esse indivíduo constrói ao longo da sua carreira. Então, no caso da história de vida de Adler, vai ficar muito clara a exemplificação desse conceito que ele disse, que eu comentei com vocês agora há pouco. Ou seja, a ideia de que a personalidade é fruto do esforço consciente do próprio indivíduo. Que o indivíduo pode, sim, moldar a sua personalidade caso ele se esforce para tanto. Então, ele pode lutar contra as limitações. Ele pode, de certa forma, se superar. Meu caro Moisaniel, seja bem-vindo. Uma boa noite a você. Muito obrigado. Seja bem-vindo à aula também. Grande prazer tê-lo aqui conosco, virtualmente. Então, como eu estava comentando com vocês, meus caros, a história de vida de Adler, ela ilustra essa concepção que ele vai desenvolver posteriormente acerca do desenvolvimento da personalidade. Pois a história de vida dele é uma história de superação de fraquezas e limitações. É um exemplo de superação do chamado sentimento de inferioridade. Adler desenvolveu a tese, segundo a qual, a mola propulsora fundamental do desenvolvimento da personalidade de uma pessoa é a motivação para sair de um estado de se sentir menos para se alcançar um estado de se sentir mais. E é muito interessante observar que isso ocorreu na própria história de vida desse autor. Adler foi uma criança extremamente enfermiça, ou seja, foi uma criança que apresentou muitas doenças, sendo que, várias vezes, Adler esteve à beira da morte, inclusive. A doença mais grave que Adler contraiu foi a tuberculose, quando ele era ainda criança. Posteriormente, ele desenvolveu um quadro de raquitismo resultante de deficiência de vitamina D, e isso fez com que, em grande parte da infância, Adler não pudesse brincar com as outras crianças, não pudesse correr com as outras crianças. Ele sentia particularmente, segundo os biógrafos, particularmente Ansbacher e Ansbacher, que elaboraram uma biografia fascinante sobre Adler. Então, segundo esses biógrafos, a Adler tinha uma inveja profunda do irmão mais velho dele. O irmão mais velho de Adler era um indivíduo extremamente atlético, era considerado extremamente forte, e Adler tinha muita inveja dele. Minha cara Melissa, seja bem-vinda também, muito obrigado, muito boa noite. Vou até responder a pergunta que você me fez agora, minha cara, para esclarecer para os demais colegas que a tarefa ainda vai ser postada, viu, minha cara Melissa? Então, eu gostaria de pedir a você e aos demais colegas que aguardassem até o final da semana que eu vou postar a tarefa, devido a grande quantidade de atividades das diferentes turmas que eu sou responsável, pelas quais eu sou responsável. Então, tem sido um pouquinho complicado nessa semana organizar a postagem das atividades no SEI. Mas fiquem tranquilos que até o final dessa semana, a atividade específica de vocês estará lá postada para vocês poderem realizar, ok? Bom, retomando então a nossa história sobre Adler, né? Eu dizia a vocês que ele sentia, segundo os biógrafos, uma inveja muito grande do irmão mais velho dele. Porque o irmão mais velho dele era saudável, o irmão mais velho dele era forte, era atlético, e o Adler era doentinho. Não tinha características atléticas e tudo mais. E, além de tudo, os pais do Adler valorizavam muito mais o irmão do que a ele. Meus caros, vocês que já têm filhos, ou vocês que ainda os terão, jamais façam aquilo que os pais do Adler fizeram com ele. Ou seja, elogiar profusamente, ou seja, elogiar com muita intensidade um filho em detrimento do outro. E isso na presença de ambos. Então, segundo os biógrafos de Adler, os pais dele, frequentemente, durante as refeições, reuniões familiares, elogiavam bastante o irmão dele, e ao mesmo tempo diziam, ah, Adler, né? Alfred, que era o primeiro nome dele, né? Puxa vida, meu filho, você podia ser como o seu irmão. Olha como o seu irmão é inteligente. Olha como o seu irmão é bastante forte. Olha como o seu irmão faz diferentes coisas. Então, o Adler, posteriormente, ele próprio vai dizer que uma das principais motivações da vida dele foi superar o irmão. Foi mostrar, inicialmente, para os outros e, posteriormente, para si próprio, que ele era, sim, capaz de superar as limitações, nesse caso, limitações de ordem física e algumas limitações de ordem intelectual também, porque os biógrafos de Adler diziam que ele tinha muita dificuldade na escola, principalmente com a matemática. Então, ele era considerado um aluno medíocre, todavia com esforço, com dedicação, com vontade de poder. E aí, meus caros, eu vou adiantar algo que eu vou comentar com vocês posteriormente na discussão do capítulo 3, lá do livro do Jung, A Psicologia do Inconsciente. O Jung começa o capítulo discutindo um pouco sobre algumas ideias do filósofo alemão Nietzsche. Eu depois vou comentar com vocês com mais detalhes sobre isso, mas a ideia da vontade de poder é extremamente interessante. Uma das maiores motivações que o indivíduo tem é a vontade de se superar, é a vontade de controlar, inicialmente, os outros e, posteriormente, a si mesmo. Então, nesse sentido, Adler cresceu com essa grande motivação, a motivação de sair de um estado de se sentir inferior ao seu irmão e às demais crianças, de se sentir inferior por ser portador de limitações físicas ou intelectuais, e ele decidiu conscientemente superar essas limitações. Então, ele próprio dizia que por ser uma criança fraca e não muito inteligente, ele tinha de se esforçar muito mais do que as outras pessoas para poder realizar seus objetivos. E, talvez, a história mais interessante para ilustrar esse ponto de vista sobre a biografia de Adler tem a ver com a decisão dele de se tornar médico. Então, segundo os biógrafos e segundo o relato do próprio Adler, num determinado jantar, ele tinha lá por volta dos seus 15, 16 anos, já estava ali na época da escolha profissional, aquilo que, de certa forma, aflige bastante os jovens no momento da escolha de uma determinada carreira. E aí, o pequeno Adler, já jovem, comentou durante esse jantar que ele tinha descoberto a sua vocação. Então, imaginem a cena, meus caros. Um jantar, imagina lá, Viena, Áustria, ali por volta de 1880 e alguma coisa. Aí, imagina lá, um jantar, né? Um jantar da Belle Époque, um jantar vitoriano, tipicamente vienense, né? Embora com características da cultura judaica daquela cidade. Aí estão lá os pais do Adler, está lá o irmão dele, todo mundo jantando, tranquilo. Quando, de repente, Adler solta a bomba, ele vira e fala, meu pai, minha mãe, descobri o que eu quero fazer da vida. Ah, eu descobri que eu quero ser médico. Imagine, meus caros, que quando o Adler disse isso, os pais dele caíram numa gargalhada intensa. Riram na cara do Adler. O pai dele virou e disse assim, o quê? Meu filho, você quer ser médico? Se ainda fosse o seu irmão, nós até consideraríamos essa possibilidade, mas você... Imaginem o impacto disso no jovem Adler. Imagine o impacto disso em muitas pessoas. Pense em vocês. Imagine você chegar lá, sua casa, conversar com seus pais e dizer que você tem um sonho na vida. E aí, de repente, seus pais viram pra você e falam assim, não, você não pode realizar esse sonho porque você é incompetente. Porque você é medíocre. Você não pode realizar esse sonho. Então, o Adler teria sido tomado por uma fúria intensa e, nesse momento, ele declarou aos pais dele, vou me tornar médico, sim. E aí, eles riram, 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 sobretudo porque alguns anos antes, algumas pessoas comentaram com o pai de Adler que seria interessante que ele encaminhasse o seu filho a uma escola de aprendizes de sapateiro, pois ele não teria capacidade intelectual pra fazer nada mais sofisticado na vida, embora a profissão de sapateiro seja extremamente complexa. Hoje em dia, nós obtemos os nossos sapatos em lojas através de indústrias que produzem os calçados, mas, antigamente, os calçados eram produzidos praticamente artesanalmente, então, ser um sapateiro era ser um artista. Mas, pra vocês verem que, naquela época, havia uma concepção de que certas capacidades intelectuais não eram necessárias para o exercício da profissão, e nós sabemos que são, era um preconceito. Então, as pessoas diziam pro pai do Adler, olha, ele não vai ser mais do que um sapateiro. Isso lá no final do século XIX. E aí, Adler, tomado por esse profundo sentimento de inferioridade, lembra que eu falei pra vocês? A base da teoria dele, ou seja, sair de um estado de sentir-se menos pra chegar a um estado de sentir-se mais, o que o Adler fez? Ele foi lá e estudou mais. ele tinha dificuldade com a matemática. Então, o que ele decidiu fazer? Estudar mais matemática. Ele tinha dificuldade com a parte atlética. Olha só que interessante. Ele foi uma criança fraca, ele foi uma criança enfermiça, ele fazia atividade física, ele fazia lá a malhação, digamos assim, lá do século XIX, e ele se tornou, posteriormente, um corredor razoável, uma pessoa que corria até relativamente bem. E, pra resumir essa história, pra gente prosseguir com a parte teórica, o que aconteceu? Adler estudou, se esforçou, e foi aprovado no exame de admissão à escola de medicina da Universidade de Viena, à mesma faculdade de Freud. Então, vejam o exemplo de superação. Adler, ao longo de toda a sua vida, ele sempre batia na tecla de que os desafios, os problemas que surgem na vida, podem ser encarados a partir de dois pontos de vista. O primeiro ponto de vista é o do pretexto para se manter fracassado. É o do pretexto para a estagnação. E o segundo ponto de vista é o da percepção de uma oportunidade de desenvolvimento ou de crescimento na vida. ou seja, dependendo da sua atitude diante de um problema, isso pode ser motivo para você se sentir ainda mais inferiorizado e, a partir daí, desenvolver um ressentimento e nada a fazer, adotar uma postura de vitimismo e permanecer naquela situação estagnada, ou você conscientemente se esforça para utilizar aquele problema como uma motivação para o seu crescimento pessoal e individual. Vejam que é nesse momento que aquela concepção que eu falei para vocês, da psicologia individual, segundo a qual o esforço consciente para a criação da própria personalidade se manifesta. Então, segundo Adler, os indivíduos são, sim, responsáveis pelo seu próprio destino, digamos assim. Basta que eles se esforcem. Observem o quanto as ideias de Adler lá do início do século XX têm sido resgatadas atualmente no mundo pós-moderno, digamos assim, aquele mundo que diz, você pode ser aquilo que você quiser ser. Adler já dizia isso lá no início do século XX. Agora que eu estou vendo aqui um comentário da Elisângela. Exatamente, minha cara, o seu exemplo ele é perfeito, é um exemplo tipicamente Adleriano, é um exemplo de superação entre irmãos. Os irmãos, eu vou voltar a falar sobre isso com mais detalhes em aulas subsequentes sobre esse tema, eu acredito que eu levarei aproximadamente três aulas, três a quatro aulas para discutir as ideias de Adler e para apresentar o ponto de vista de Jung comparando o pensamento de Freud ao pensamento de Adler, mas no futuro eu vou discutir com vocês a concepção de Adler sobre a importância da competição entre irmãos para o desenvolvimento da personalidade. Segundo Adler, a competição entre irmãos é o primeiro processo de aprendizagem social, um dos primeiros processos de aprendizagem social que o indivíduo vai ter ao longo da vida. Adler era totalmente contrário à ideia de que se deve criar as pessoas através de mimos. Segundo ele, o mimo ele vai produzir personalidades que não são adaptadas ao convívio social. Para Adler, o principal digamos sinal de uma personalidade saudável é o ajuste social. É uma pessoa que consegue se adaptar bem à vida em sociedade. E adaptar-se bem à vida em sociedade significa relacionar-se com os outros sem ressentimentos, relacionar-se com os outros mantendo a sua própria perspectiva de qualidades e ao mesmo tempo buscando um auto aperfeiçoamento. Segundo Adler, inicialmente nós vamos buscar sair de um estado de nos sentirmos menos do que outras pessoas para chegarmos a um estado de nos sentirmos superiores a outras pessoas. Essa é uma fase primitiva, infantil. Posteriormente, à medida em que amadurecemos, a superação não é em relação aos outros, a superação é em relação a si próprio. Então o indivíduo vai sair de um estado em que ele considera que ele não está realizando integralmente as suas potencialidades e vai se esforçar conscientemente para galgar um nível de crescimento individual superior. Veja que não é superior aos outros, é superior a si próprio. Posteriormente, eu vou apresentar a vocês a ideia de que considerar-se superior aos outros ou buscar se sentir superior aos outros é um dos indícios de um estilo de vida neurótico, como Adler denominava, esse tipo de padrão de pensamento e de atitude, o estilo de vida conhecido como dominador. Mas isso eu vou apresentar, ou seja, essa tipologia da personalidade de Adler, eu vou apresentar a vocês numa aula subsequente. Então, pessoal, retomando aqui a sequência da aula, ficou bem claro para vocês, imagino eu, essa ilustração da história de vida de Adler acerca da sua própria teoria. Então, se ele próprio, por meio de esforço consciente, se transformou, se modificou, ele considerava, então, que os demais seres humanos também seriam capazes disso, desde que fossem devidamente motivados para tanto, desde que fossem devidamente auxiliados nesse processo. Adler, no seu processo terapêutico, ele tinha um processo terapêutico bastante incisivo, e, possivelmente, daqui a duas aulas, eu vou comentar um pouco mais sobre como é que era a terapia do Adler. Era uma terapia de choque, era uma terapia de choque da realidade. Contam os biógrafos de Adler, que certa vez, chegou ao consultório dele um paciente, e o paciente mal começou a relatar a queixa, e começou a chorar, e pode retornar no outro dia. Aí o paciente, chocado, surpreso, não, mas como assim, doutor, eu vou voltar, mas eu acabei de chegar, eu estava começando a contar os meus problemas, e tal, aí Adler teria dito para ele, a partir do momento em que você realmente quiser resolver seus problemas e não ficar apenas choramingando, você volta e eu vou te ajudar. Mas se você quiser chorar, vai chorar na sua casa. Olha só a postura que o Adler tinha em relação a essas questões. Ele era uma pessoa muito combativa, inclusive, segundo os biógrafos, essa combatividade do Adler era interpretada por muitas pessoas, inclusive pelo próprio Freud, como sendo hostilidade e agressividade, então depende muito do ponto de vista, ele era uma pessoa muito incisiva nos seus pontos de vista, na defesa das suas ideias. Então, uma concepção muito importante lá do pensamento de Adler é a distinção entre o instinto de preservação da espécie, que seria a gênese do conflito erótico lá na concepção freudiana, só para a gente relembrar, pessoal, o que é conflito erótico? Conflito erótico é aquele que surge a partir da desordem da ligação afetiva com o outro. Então, nunca percam de vista esse conceito. Deixem de lado, digamos, a concepção do senso comum daquilo que é erótico e utilizem no sentido psicanalítico, erótico, como sendo da ordem da ligação afetiva com o outro e conflito erótico, uma desordem dessa ligação afetiva com o outro, essa dificuldade na ligação afetiva com o outro. Então, contrapondo o instinto de preservação da espécie, muito discutido por Freud e por seus seguidores, a psicologia individual de Adler enfatiza o chamado instinto de autopreservação e o que vai caracterizar esse instinto de autopreservação seria um conflito de necessidade de controlar. Então, observem que nós saímos de um ponto de vista mais biológico, ou seja, o ponto de vista psicanalítico e chegamos num ponto de vista mais social, que é o ponto de vista da psicologia individual de Adler. Segundo esse autor, a necessidade de controlar está diretamente vinculada à vontade de poder. Então, a necessidade de controlar é típica da vida comunitária, da vida em sociedade, da vida na relação com outras pessoas. Então, nós seres humanos, ao longo da vida, vamos ter em maior ou menor grau a necessidade de controlar tanto os outros quanto a nós mesmos, como eu havia comentado com vocês, num momento mais infantil, surge com mais intensidade a necessidade de controlar os outros, já numa fase mais madura, vai surgir a necessidade de controle de si mesmo. Sendo que, independente da necessidade de controlar os outros ou controlar a si mesmo, observa-se, nessa necessidade, uma insistência em um mundo ordenado. Então, é importante comentar um pouco mais sobre isso, meus caros. Um mundo ordenado, sem dúvida nenhuma, é uma fantasia. Vocês mesmos estão tendo a oportunidade de vivenciar um exemplo disso. quem de vocês, no início de 2020, poderia imaginar que o mundo estaria radicalmente diferente como ele se encontra atualmente? Pense na sua vida. Imagine. A sua vida, você estava lá planejando, minha vida está organizada, eu estou planejando um, dois, três, quatro, cinco coisas, de repente surgiu essa pandemia que modificou todo o cenário da sua vida. Todos os seus planos foram por água abaixo. Sua ideia de mundo ordenado já era. Então, se você insistir na ideia de um mundo ordenado, surgirá necessariamente a frustração. E da frustração surgirá toda uma série de eventuais transtornos psíquicos, como ansiedade, depressão e por aí vai. Então, insistir em um mundo ordenado é, sem dúvida nenhuma, fantasia. Da mesma maneira que insistir em que os seus pensamentos, em que as suas emoções também sejam ordenadas, também sejam muito certinhas, também é uma ilusão. Então, a Eliane Ferreira está comentando uma questão interessante aqui. Então, ela está dizendo, olha, adiando os desejos é sinal de amadurecimento. Sim, sem dúvida, minha cara Eliane. O adiamento da gratificação dos desejos é um sinal muito claro de amadurecimento. Você deixa de ser infantil e passa a ser mais adulto, digamos assim. O próprio Freud já comentava sobre isso. Adler também enfatiza essa questão. O adiamento da gratificação dos desejos é fundamental em termos de amadurecimento. é aquela ideia que muitos consideram até pessimista, mas que eu prefiro contrapor com a concepção de que se trata de realismo. Os nossos desejos por serem da esfera da fantasia não podem ser integralmente realizados. Precisamos aceitar isso. Não precisamos abdicar deles. Precisamos adaptá-los à realidade. Essa é a principal questão. Mas tem algumas pessoas de forma infantil que pensam ou é tudo ou é nada. Ou eu realizo 100% o meu desejo ou eu não quero mais nada. Postura infantil. Postura totalmente infantil. E que está de acordo com essa visão que eu estou comentando com vocês, que é essa visão de mundo ordenado. De mundo intrapsíquico ordenado. Ora, meus caros, isso não não é possível. O tempo todo nós estamos diante da imponderabilidade. Diante da imprevisibilidade. A coisa mais previsível que há é a imprevisibilidade das emoções e dos sentimentos e por aí vai. É óbvio que existe uma tendência na expressão dos sentimentos, na expressão dos nossos comportamentos, pois caso contrário nós não teríamos personalidade naquele sentido da definição que eu sempre comento com vocês. Personalidade com um padrão relativamente estável de sentir, pensar e agir. Vejam, ele é relativamente estável, ele é suscetível a várias influências. Viver no mundo é viver suscetível a várias influências. então você acorda pela manhã com um plano hoje eu vou fazer um, dois, três, quatro, cinco coisas, hoje eu vou conversar com fulano, ciclano. Vejam, meus caros, será que ao final do dia você necessariamente vai lograr êxito? Nem sempre. Principalmente quando se trata da interação com o outro, aquilo que eu sempre comento com vocês, o outro, por ser um indivíduo, tem seus próprios desejos, se comporta da maneira que bem lhe aprouver, vai, muitas vezes, na contramão daquilo que você gostaria que aquele outro fizesse. Paciência, o outro é o outro, ele faz o que ele bem entender. Então, essa fantasia de pertencer a um mundo ordenado leva muitas pessoas a terem a pior fantasia que pode existir, que seria a fantasia de controle sobre o comportamento, principalmente o comportamento dos outros. é uma grande fantasia a noção de que nós podemos controlar o comportamento dos outros. Nós podemos trabalhar nossas próprias emoções, nós podemos nos esforçar para exercer controle sobre grande parte dos nossos pensamentos, e ainda assim, aquela parcela do inconsciente fica fora desse nosso controle. Então, já existe aí uma limitação a essa ideia de que a gente pode controlar integralmente a nós mesmos. Todavia, o único controle que você pode exercer, ainda que limitado, acabei de apresentar as razões dessa limitação, é sobre você mesmo. Sobre os outros, não. Sobre o mundo, muito menos. Então, o Adler, ele vai discutir muito essa questão. ele vai discutir muita ideia de que essa necessidade de controlar que é infantil, ela pode permanecer presente ao longo da vida adulta. E, segundo ele, a neurose, ela estaria fortemente vinculada a essa questão da necessidade de controle. Então, veja, se, na visão freudiana, a neurose teria como base o conflito erótico, desordem da ligação afetiva com o outro, para Adler, a neurose já teria como base conflitos de poder. O indivíduo se sentir inferiorizado ou excessivamente superior aos outros, são esses dois extremos, vou falar daqui a pouco sobre isso, na visão de Adler, mas tudo se resume a conflito da vontade de poder. Eu quero ser mais do que eu sou em relação aos outros, eu quero ser mais do que eu sou em relação às minhas próprias perspectivas sobre mim mesmo. Então, é um modelo teórico bastante interessante, ele é bem mais social, digamos assim, do que o modelo psicanalítico, que nós temos discutido, na visão freudiana, e é extremamente importante ver essa visão da vontade de poder. Então, a Eliane está fazendo mais um comentário aqui, ô minha caro Eliane, eu não compreendi o seu comentário, você comentou assim, um neurótico, vamos ver se eu compreendi o seu comentário. Nessa visão Adleriana, uma pessoa neurótica, dentre as diferentes, dentre as diferentes características, né, que iriam definir a neurose na visão Adleriana, se encontra justamente essa incapacidade de adiamento dos desejos, portanto, tem uma característica infantil. Então, a pessoa neurótica, ela tem uma incapacidade crônica de adiar a realização dos próprios desejos, e ao mesmo tempo, ela não consegue realizar os próprios desejos. É aquela analogia da história do burrinho tibetano que eu já comentei com vocês várias vezes. Ou seja, o indivíduo nem realiza o desejo por considerá-lo inadequado do ponto de vista moral, por considerá-lo inapropriado, enfim, tudo aquilo que a gente já discutiu com relação ao conflito erótico. E, por outro lado, o indivíduo não consegue se manter afastado desse desejo, ele não consegue parar de desejar. Então, ele nem realiza o desejo nem para de desejar. E aí, ele ficaria naquele meio termo, ficaria naquele plano do nem realiza e nem deixa de desejar. É aquele caso que eu tinha comentado com vocês em sala de aula da paciente que começou a realizar algumas atividades físicas, né, no contexto de academia e tudo mais. era uma pessoa jovem ali por volta dos seus vinte e poucos anos, tinha se casado já há alguns anos, há pouco tempo, dois, três anos, não me lembro exatamente, e marido realizando as atividades profissionais dele, ela realizando as atividades profissionais dela, e nos horários que ela tinha disponível, ela realizava atividade física numa academia. E aí, eu me recordo que em uma das sessões, ela comentou acerca de um encantamento que ela estava sentindo por um colega de academia, digamos assim, né. Então, ela ficou com aquela ideia de que, nossa, mas eu tô tendo fantasias com esse rapaz, será que eu não gosto mais do meu marido, será que eu não o amo mais, eu fico tendo fantasias lá com aquele outro rapaz, e ao mesmo tempo, eu me pego flertando com ele, será que na verdade, meu relacionamento tá ruim, e seria melhor me separar, aquela coisa toda, né. E, conversando com ela, ela estava num conflito, porque, ao mesmo tempo, em que ela chegava na academia, começava lá a ficar flertando, aquela brincadeira e tal, ela não parava de pensar, nossa, tem que parar de pensar nisso, meu marido, ele tá trabalhando, eu tô aqui, né, no intervalo do almoço, do meu trabalho, supostamente, pra realizar minha atividade física, e eu tô aqui flertando com outro homem, não, não pode, tal, pá, parava de flertar. Aí, ela voltava pra casa, tava lá no contexto do relacionamento conjugal, e vinham os pensamentos, vinham as fantasias sobre o tal rapaz da academia. e aí, ela tava, sem dúvida nenhuma, experimentando um conflito. E vejam, tal qual o burrinho tibetano, ela não tomava uma decisão, ou seja, ela nem parava de flertar, e ela nem trazia pro plano da consciência essas fantasias eróticas que ela vinha tendo com o rapaz da academia, porque trazer pro plano da consciência de maneira integral. Porque, como eu expliquei pra vocês em sala de aula, quando você traz essas fantasias pro plano da consciência e você as analisa de uma maneira mais ampla, tal qual propunha Freud, por exemplo, você será capaz de compreender essas fantasias e, eventualmente, deixar de pensar nelas. É aquilo que eu sempre comento com vocês. A melhor forma de esquecer uma coisa é lembrar dessa coisa. Mas é lembrar dessa coisa pra que você possa exaurir aquela energia associada a essa coisa, energia em termos de investimento afetivo, em termos da fantasia, e, no caso dessa paciente, ela própria decidiu trazer pra uma análise mais consciente essas fantasias e ela mesma refletiu pensando caramba, na verdade, porque eu achei o corpo dele bonito, ele me lembra muito um ex-namorado que eu tinha na época da adolescência, na verdade, meu relacionamento com meu marido tá bom, no plano sexual também tá ok, na verdade, foi só mesmo uma identificação com alguém que eu tive um, digamos, uma experiência muito positiva na minha adolescência e, além de tudo, o rapaz tem um corpo bonito, me senti excitada por ele, pronto, acabou, não preciso realizar isso, não preciso sair com ele, vocês entenderam o raciocínio, meus caros? Você não precisa fingir que você não sente as coisas, pelo contrário, você tem que trazer esses sentimentos, tem que trazer esses desejos, tem que trazer essas fantasias pro plano da consciência, analisar essas fantasias, compreendê-las, para que você tome decisões, e não que a fantasia, não que o desejo tome a decisão por você. Observe que se a pessoa, vamos partir por hipótese, que essa paciente não tenha realizado esse processo de analisar a própria fantasia, num determinado momento, ela iria se ver enredada numa crença equivocada, a crença de que, ah, se eu estou desejando outra pessoa, é porque eu não amo mais meu marido, se eu não amo mais meu marido, vou me separar dele. Veja, não era o caso, então é fundamental que as pessoas compreendam que as fantasias são incontroláveis, nós não controlamos aquilo que nós fantasiamos, nós não controlamos o desejo que sentimos por uma série de coisas, mas nós somos sim capazes de analisar fantasias, de interpretar desejos, à luz de uma perspectiva mais ampla, para que tomemos decisões de uma maneira sem dúvida nenhuma mais favorável, evidentemente sempre tendo a cautela em relação àqueles conteúdos do inconsciente, aquilo lá que a gente já discutiu várias vezes. Então, retomando o raciocínio aqui sobre o Adler, o que acontece, pessoal? Segundo o Adler, o sentimento de inferioridade seria a principal mola motora do desenvolvimento da personalidade, ou seja, o sentimento de inferioridade é a principal fonte da luta humana, eu acho bonito esse conceito, ou seja, a criança está lá pequenininha, aí ela olha para o adulto grandão, e daí a criança imagina, nossa, eu sou tão pequenininha, eu queria ser grande assim, e isso leva a criança a querer se desenvolver. Por outro lado, a criança vai e vê o irmão, como a gente estava comentando agora há pouco, nossa, meu irmão anda de bicicleta, eu não sei andar de bicicleta, eu quero andar de bicicleta também. Veja, esse sentimento de inferioridade faz com que o indivíduo lute para superar esse sentimento de inferioridade. Nós vamos observar posteriormente que o Adler vai citar formas neuróticas de lutar contra o sentimento de inferioridade e uma única forma saudável, mas isso numa próxima aula eu vou comentar com vocês. Por enquanto, eu quero que vocês se concentrem no conceito, né? Então, o sentimento de inferioridade, ele está diretamente associado à motivação para a superação. Ele é a mola propulsora, como eu disse para vocês, do desenvolvimento da nossa personalidade. Meus caros, apareceu aqui um inseto, que inseto é esse que está aqui andando, voando, na verdade. Parece uma mariposa, né? A janela que está aberta, a mariposa, também veio participar da aula de uma maneira presencial, digamos assim, né? Mas deixa a mariposa para lá, já encontrou um cantinho dela, deixa eu prosseguir aqui no meu raciocínio. Então, o Adler, ele tem uma citação muito interessante, né? Ele disse o seguinte, que ser um ser humano significa se sentir inferior. Isso lá de uma obra dele de 1933. Isso é interessante, a gente analisar essa frase do Adler, né? Ser um ser humano significa se sentir inferior. Ao longo da nossa vida, nós nos sentiremos inferiores constantemente. Volto a insistir num modelo ideal de desenvolvimento da personalidade, na visão da psicologia individual, no início, esse sentimento de inferioridade em relação aos outros, dada a natureza infantil desse desejo de sentir superior aos outros. Posteriormente, esse sentimento de inferioridade será em relação ao desenvolvimento das próprias potencialidades. É quando a pessoa se descobre estagnada na vida. É quando a pessoa descobre que ela poderia ser muito mais do que aquilo que ela está sendo. Que ela tem muito mais valor e que ela poderia realizar muito mais na vida dela. A Eliane fez uma pergunta interessante, né? Quando essa mola que nos impulsiona deixa de ser saudável? Excelente pergunta, Eliane. Quando o sentimento de inferioridade ele nos leva a mecanismos de compensação neuróticos, o sentimento de inferioridade deixa de ser uma mola propulsora saudável. Por quê? Porque não vai levar esse desenvolvimento do próprio indivíduo. Vai levar a adoção de formas neuróticas de enfrentamento. Que são os chamados estilos de vida neuróticos, como o próprio Adler citou, que é o que eu vou apresentar a vocês na próxima aula. Então, respondendo objetivamente na aula de hoje, aquilo que eu vou falar com mais detalhes na próxima aula, Eliane, o que acontece? A pessoa, quando ela se sente inferiorizada e ela se utiliza de mecanismos neuróticos, ou seja, ela vai querer dominar os outros. Ah, eu me sinto inferior, então eu vou fazer de tudo para ser superior a essa pessoa, para que eu possa me sentir melhor. Veja que, na verdade, a pessoa está simplesmente lidando com a ansiedade de se sentir inferior e não com o desenvolvimento realmente de potencialidades. Uma segunda saída é o vitimismo, é a dependência, é a pessoa se tornar um vampiro emocional. Vou falar mais sobre isso na próxima aula. O vitimismo é terrível, meus caros. Veja que o Adler já falava sobre o vitimismo lá no início do século XX. São aquelas pessoas que, para poder superar o seu sentimento de inferioridade, fingem ser boazinhas demais, fingem ser submissas demais justamente para ficarem sob a tutela de alguém. Justamente para que possam posteriormente encontrar, lembra daquela ideia do pretexto para estagnação? A pessoa vai encontrar um pretexto para o seu próprio fracasso na vida. Ah, são os outros, tá vendo? Ah, minha mãe fez isso, ah, meu pai fez aquilo, ah, minha mulher é isso, ah, meu marido é isso, ah, porque a escola é isso, ah, porque o mundo é isso. Então, a pessoa do estilo de vida neurótico dependente sempre vai encontrar um bode expiatório para o seu fracasso. Ou seja, o outro, o mundo, qualquer coisa que não seja ela mesma. E na visão do Adler, só é saudável quando o indivíduo toma as rédeas da própria vida nas suas mãos. Quando o indivíduo assume responsabilidade pela sua própria vida. Estou fracassado? Estou. De quem é a culpa? Não importa, porque culpa leva ao ressentimento e à estagnação. A culpa não é produtiva. Muito pelo contrário, o que é produtivo é a responsabilidade. Se eu me considero responsável pelo meu fracasso, vou me esforçar para realizar algo que me tire dessa situação. Vou me esforçar para adquirir habilidades? Vou pedir ajuda aos outros? Ou seja, vou encontrar alguma forma de me sentir mais do que eu estou me sentindo naquele momento. Essa seria a forma saudável. Uma terceira forma neurótica, eu acabei saltando para a forma saudável, uma terceira forma neurótica seria o escapismo. O indivíduo simplesmente vai lidar com a situação fugindo da própria situação. E aí tem vários tipos de fuga. Existem as fugas propriamente ditas. Ah, é muito difícil a faculdade, eu não consigo lidar com as coisas e tal. Vou embora dessa faculdade. Mas existem as, digamos, fugas do ponto de vista meramente simbólico, vamos dizer assim, né? É o indivíduo que faz de tudo para não estar presente psicologicamente naquilo que faz. São as pessoas que iniciam um relacionamento afetivo, mas não estão nesse relacionamento afetivo psicologicamente. Estão presentes apenas fisicamente. São como se fossem zumbis, emocionais. Pessoas que transitam no mundo sem realmente fazer parte do mundo. E essas pessoas estão lá ensimesmadas na sua fuga psíquica, na sua fuga psicológica. Falarei mais sobre isso na próxima aula. São os chamados estilos de vida, que seriam tipos de atitudes que configurariam a personalidade na visão de Adler. Três estilos de vida neuróticos, o estilo dominador, o estilo dependente e o estilo esquivo-fugidi e um único estilo saudável que é a da pessoa socialmente útil. É aquele indivíduo que para de olhar para o próprio umbigo e começa a adotar uma postura de responsabilidade a partir da relação com o outro e da relação consigo mesmo. então são aquelas pessoas que vão produzir, são aquelas pessoas que vão parar de usar o mundo, os outros como pretexto para estagnação e vão começar a se motivar. Observem o quanto essa concepção de Adler é, digamos, atual. Aquilo que vocês veem em muitos até oficinas de desenvolvimento humano, de crescimento pessoal, livros de autoajuda como eu comentei com vocês, que abordam a questão do desenvolvimento, da personalidade, do autoconhecimento, do crescimento individual e até mesmo em alguns livros sobre desenvolvimento de habilidades como liderança e por aí vai. Vejo que as ideias de Adler continuam bastante presentes nos dias de hoje, não é? Então pessoal, prosseguindo aqui com o meu raciocínio, então o sentimento de inferioridade ele vai levar a chamada compensação. Esse conceito é um conceito importante na psicologia individual proposta por Adler. O sentimento de inferioridade leva à compensação que por sua vez seria uma motivação para superar a inferioridade. Então qual seria a motivação para superar a inferioridade? Seria a tal da compensação, que seria nada mais nada menos do que lutar por aquilo que se chama de níveis de desenvolvimento mais altos ao longo da vida. A pessoa sair de um estado de sentir-se menos e chegar a um estado de sentir-se mais. Então as pessoas vão buscar compensar os seus sentimentos de inferioridade. E segundo Adler, tem três maneiras de as pessoas tentarem compensar os seus sentimentos de inferioridade. A primeira maneira é aquela que será bem-sucedida é a maneira que visa ao crescimento individual. Ou seja, o indivíduo ele toma para si a responsabilidade para superar aquele sentimento de inferioridade. Ele vai se esforçar conscientemente para superar esse desafio. Então, portanto, seria uma forma de compensação bem-sucedida. se vocês observarem a história de vida de muitos atletas, de empreendedores, pessoas que realizaram grandes feitos na vida. Meus caros, vocês vão observar que na história de vida dessas pessoas existe um determinado momento em que essa pessoa decidiu compensar o seu sentimento de inferioridade. Mas decidiu fazê-lo através do caminho bem-sucedido. que é o caminho de tomar para si a responsabilidade do próprio crescimento individual. Por outro lado, Adler cita duas formas de compensação que são, digamos, equivocadas, que não vão ser bem-sucedidas. A primeira dessas formas, que é eminentemente fracassada, é claro, é o chamado complexo de inferioridade e a segunda, que também é fracassada, mas é baseada num exagero, é o chamado complexo de superioridade. Então, eu vou apresentar para vocês agora as definições tanto de complexo de inferioridade quanto de complexo de superioridade. O que seria o complexo de inferioridade? O complexo de inferioridade é um sentimento que surge quando a pessoa não consegue compensar o sentimento normal de inferioridade dela. Então, a pessoa, ela, ao invés de buscar tomar para si aquela responsabilidade de superação da inferioridade, ela toma inferioridade como pretexto para permanecer estagnado na própria inferioridade. Então, a pessoa, ela vai afirmar, por exemplo, ah, mas eu não sou capaz de continuar na faculdade, porque eu sou uma pessoa que eu não sei estudar, nunca soube estudar. Veja, essa pessoa está se colocando numa posição de inferioridade e está utilizando como pretexto para continuar nessa posição a própria posição de inferioridade. Veja que ela não está analisando as potencialidades dela, veja que ela nem sequer está pensando em se esforçar para adquirir as habilidades necessárias, pedir ajuda, enfim, tomar para si a responsabilidade de superar aquele desafio. Não, ela usa a posição de inferioridade como explicação para a própria posição de inferioridade, num raciocínio tautológico, num círculo vicioso que vai manter a pessoa aferrada a esse sentimento profundo de inferioridade. Então, nesse sentido, meus caros, o Adler, ele vai citar três, digamos, situações que levam ao desenvolvimento do complexo de inferioridade pelo indivíduo. A primeira situação é a mais óbvia, a mais evidente, é a chamada inferioridade orgânica. Então, a pessoa que nasceu com alguma deficiência física, a pessoa que nasceu com alguma limitação física, a pessoa acha que ela é magra demais, a pessoa acha que ela é gorda demais, a pessoa acha que ela é baixa demais ou alta demais para fazer algum tipo de atividade, ou para realizar algum tipo de, digamos, tarefa, alguma coisa nesse sentido, a pessoa vai acabar desenvolvendo, caso ela não tome para si aquele esforço de responsabilidade para superar essa limitação, ela vai utilizar essa deficiência, essa inferioridade orgânica como pretexto para nada fazer em relação a isso, como justificativa para não se superar, digamos assim, não é? Então, é muito interessante que o Adler cita que esse é um dos principais motivos de complexo de inferioridade, justamente porque ele próprio é um exemplo de que a inferioridade orgânica, ela pode ser uma motivação para o crescimento, lembra que ele era uma pessoa doente, uma criança doente, que ele tinha raquitismo e que aí ele mesmo decidiu, olha, eu tenho raquitismo, eu vou fazer exercício, vou pegar sol, vou malhar, digamos assim, a malhação daquela época, não tinha academia tal qual nós conhecemos, então ele ia lá correr, ia carregar sacos de produtos, vamos imaginar carregar pesos, enfim, qualquer tipo de atividade muscular que propiciasse a ele, essa é superação, ele, por exemplo, tinha dificuldade para correr, então ele passou a treinar corrida, então, segundo ele, a inferioridade orgânica não é um motivo para a estagnação, agora, vejam, é importante esclarecer um ponto de vista, vamos imaginar o seguinte, vamos citar um exemplo meu mesmo, na minha idade, vamos fazer de conta que eu decida me tornar um grande bailarino, vamos imaginar que eu, encantado pelas apresentações do balé Bolshoi, por exemplo, assistindo lá o Lago dos Cisnes, assistindo lá o Quebranoses, assistindo lá grandes representações, né, Petrústica, lá do Stravinsky, enfim, imagine eu, encantado pelo balé, eu pense, vou me inscrever numa aula de balé e vou me tornar um bailarino clássico, vou aprender a fazer um padedê, vou aprender a fazer um arabesque, enfim, todos aqueles movimentos belíssimos e maravilhosos, meus caros, eu posso aprender a dançar? Claro que eu posso, é óbvio que eu posso, mas eu me tornarei um Baryshnikov, ou seja, um dos grandes nomes do balé de todos os tempos, né? Não, eu me tornarei um Marcelo Misaelides, um grande bailarino brasileiro clássico, não, gente, por quê? Porque eu estou, teoricamente, eu iniciaria o meu treinamento de balé numa idade mais avançada e, sem dúvida nenhuma, eu não terei o tempo suficiente para desenvolver os treinamentos necessários para adquirir proficiência na dança, mas eu posso aprender a fazer os movimentos? Posso, vou ser um mega bailarino? Claro que não. Veja, lembra daquela ideia que eu falei para vocês? É necessário adaptar o desejo à realidade, mas não necessariamente eu preciso abandonar radicalmente o desejo, não tem que ser 8 ou 80. Então, quer aprender a dançar? Vou dançar muito bem? Não, não vou. Mas vou dançar? Vou. Ah, eu quero aprender um idioma. Nossa, eu escuto essa situação com muita frequência. Muitas pessoas que me dizem assim, nossa, eu queria tanto aprender inglês, mas eu já estou com uma idade mais para lá do que para cá. Se eu for estudar inglês agora, eu vou aprender inglês muito menos do que eu aprenderia se eu fosse criança. É óbvio que sim, é claro que sim. Todavia, isso não vai te impedir de aprender inglês. Isso não vai te impedir de aprender vocabulário, você vai aprender a entender, a conversa, ler um artigo, ler um livro, curtir um filme, né? E eventualmente até se expressar. Ah, mas eu não vou falar sem sotaque. Não, não vai. Você vai ter o nosso sotaque, né? Da língua portuguesa. Mas você vai se comunicar com a pessoa. Então, lembra aquela ideia? O neurótico é ou 8 ou 80, então eu não faço nada. não é? Todavia, adaptar-se realisticamente seria vou ser proficiente, não vou, mas vou ser capaz de utilizar o idioma como ferramenta para o meu dia a dia, para as coisas que eu quero, seja para o lazer, seja para a parte profissional, sim. Vocês entenderam o raciocínio, meus caros? Então, o complexo de inferioridade baseado, ui, meus caros, perdão, dei um chute aqui na mesa, e acabei promovendo um terremoto aí na câmera. Então, perdão por esse momento de, digamos, total falta de controle da minha motricidade aqui em casa. Perdão por isso, viu, meus caros? Então, eu voltava a dizer que a inferioridade orgânica, ela é, sim, uma fonte do complexo da inferioridade, mas, lembrem-se, só o será se o indivíduo utilizar o complexo de inferioridade como pretexto para a estagnação. Ok? Segunda fonte de complexo de inferioridade, segundo Adler, para ele, o mimo excessivo é uma fonte muito importante de complexo de inferioridade. Adler dava muita importância ao cuidado com as crianças, né, o processo educacional das crianças. Ele, inclusive, chegou a desenvolver um projeto muito interessante em Viena, a chamada Escola para Pais. Segundo ele, os pais não sabem como criar os seus filhos. Então, ele criou essa escola, foi uma experiência muito interessante, em aulas subsequentes, vou comentar mais sobre esse empreendimento dele, né, mas Adler considerava que um dos principais responsáveis pelo desenvolvimento das neuroses na vida adulta seria justamente uma educação equivocada, uma criação inadequada dos pais em relação aos filhos. Então, segundo Adler, o mimo excessivo é uma fonte muito comum de complexos de inferioridade, porque, num primeiro momento, os pais acabam passando para a criança a concepção equivocada de que ela é o centro do mundo. Os pais passam para a criança a ideia de que ela é a pessoa mais importante do universo. No entanto, em algum momento da vida, essa criança vai se decepcionar amargamente. A criança vai compreender que ela não é o centro do mundo, ela não é a pessoa mais importante do universo, não, ela só é mais uma pessoa dentro de milhões de outras pessoas. Então, nesse momento, a criança vai lá para o fundo do poço em termos de complexo de inferioridade. Todavia, se essa pessoa, eu falo criança, gente, se a pessoa tiver sorte, né, porque tem pessoas que só vão ter esse choque de realidade, de que elas não são tão importantes assim quanto elas pensam, em fases muito mais avançadas da vida delas. E, quanto mais avançado for o estágio de desenvolvimento, em termos de faixa etária e tudo mais, no qual a pessoa terá esse choque de realidade, maior será, evidentemente, o que essa pessoa vai sentir. A pessoa vai sentir traída pelos seus pais. Isso vai levar a um ressentimento. Então, eu não sou a pessoa mais importante, eu sou mais um. Lembra daqueles extremos do neurótico, oito ou oitenta, né? Então, a pessoa antes era o supra-sumo, a pessoa mais importante do mundo. Então, agora eu não sou mais nada. Se eu não sou a mais importante, então eu não sou ninguém. Olha aí o complexo de inferioridade. Sendo que, na verdade, a atitude saudável seria a de reconhecer que, olha, existem tantos outros bilhões de pessoas na face da Terra, no entanto, para algumas pessoas, eu sou, sim, importante. Para algumas pessoas, eu sou, sim, uma pessoa de valor. E, principalmente, a partir do momento em que a pessoa desenvolve a sua autoconfiança, a sua autoestima, ela vai considerar eu tenho, sim, valor. Não sou o mais importante do universo, mas sou o importante dentro da minha existência. Lembra do meio termo? postura saudável, meio termo? Então, o mimo excessivo pode levar ao desenvolvimento desse complexo de inferioridade, não é? A criança se descobre traída pelos pais, vai se sentir destronada do papel de centro do universo e vai se encontrar no fundo do buraco em termos de complexo de inferioridade. E a terceira fonte de... Já estou até citando o nome, né? Negligência. A terceira fonte de complexo de inferioridade, segundo Adler, seria justamente a negligência dos pais. Então, olha os extremos. Se os pais mimam demais a criança, o mundo vai lá e dá uma rasteira na criança, mostrando para ela que ela não é top coisa nenhuma. Agora, os próprios pais já podem fazer isso de uma maneira brutal ao longo do processo de criação dos filhos. Então, são aqueles pais que não são afetuosos, são aqueles pais que são frios, distantes, ou, o que é pior ainda, são aqueles pais que frequentemente humilham as crianças, rebaixam as crianças, utilizam determinados nomes depreciativos para se referir às crianças e isso acaba desenvolvendo um complexo de inferioridade brutal nessa criança. Então, meus caros, cuidado com as expressões que são utilizadas para se referir às crianças. Elas acabam funcionando como rótulos. E aí, nós temos as chamadas profecias autorrealizadoras. Se você chama a criança de burra, essa criança pode ter esse rótulo afixado, né, em si mesmo, e ela pode passar a se comportar no sentido de corresponder a esse rótulo. Se você chama uma criança de qualquer outro nome depreciativo, isso pode, sim, ser uma fonte importante de autodepreciação que vai contribuir com o desenvolvimento, então, do complexo de inferioridade. Segundo Adler, isso tudo pode ser superado através de uma postura de enfrentamento, essa postura de enfrentamento só é, na visão dele, uma única forma. Sentir-se responsável pelo seu próprio crescimento individual. Parar de se sentir culpado, parar de se sentir vítima do mundo, dos outros, dos seus pais, de sei lá quem for, e começar a agir como senhor da sua própria vida, como senhora da sua própria existência. E aí, eu cito como um exemplo recente, uma pessoa que tem aparecido frequentemente nos meios de comunicação de massa nos últimos anos, que é o norte-americano David Goggins. Ele tem aparecido bastante em programas de TV, canais do YouTube, ele escreveu um livro muito interessante acerca das suas próprias experiências, não é? Esse livro, ele se chama Can't Hurt Me, seria uma tradução livre do inglês, não se pode me... Ele relata a sua transformação de vida. Então, ele relata que durante muitos anos se sentiu profundamente inferiorizado, primeiro por ser negro num contexto de racismo muito forte, numa determinada região dos Estados Unidos, no qual o racismo era muito intenso, por vir de uma família desestruturada, por ter um desempenho escolar muito ruim, por ter desenvolvido uma obesidade ao longo da adolescência e início da vida adulta. Então, ele relata na biografia dele que durante muito tempo ele se sentiu muito ressentido quando as pessoas na escola diziam pra ele assim, olha lá aquele negro burro, olha lá como ele é burro, não consegue estudar, é, ele vem de uma família ruim, ele vem de um bairro pobre e por aí vai. E ele, na biografia, disse que passou muitos anos se ressentindo, perdão, passou muitos anos ressentindo com isso e que esse ressentimento fazia com que ele realmente se sentisse uma pessoa descontente com a sua etnia, descontente com a sua história de vida familiar, descontente com tudo que dizia respeito a si mesmo, complexo de inferioridade, baixa autoestima. E aí, num determinado momento da vida, que foi o, digamos, o fundo do poço, seria o, a gota d'água, né, ele trabalhava numa empresa de detetização, pelo que ele comentou, né, e aí ele relatou que na madrugada, três, quatro horas da manhã, tava trabalhando, detetizando um local, eu não me lembro exatamente se era um restaurante, enfim, tava lá detetizando esse local e veio um clique na mente dele, aquela coisa assim, caramba, tô três, quatro horas da manhã aqui, jogando veneno nesse local, um monte de bicho saindo, barata, rato, só, como diria, eu ia citar, olha só como é que é a associação de ideias, né, eu ia citar clássico, lá dos Titãs dos anos 80, né, o famoso Bichos Escrotos, música muito interessante, do melhor álbum, do melhor disco dos Titãs, na minha opinião, que é o Cabeça Dinossauro, mas me perdoem aí pela associação de ideias, pela nostalgia lá da minha adolescência, né, mas voltando à história do David Goggins, o que que acontece? Daí ele ficou assim, caramba, tô aqui desperdiçando minha vida, trabalhando, matando bicho, né, os bichos escrotos lá do Titãs, e daí ele ficou extremamente amargurado com isso, saiu do local que ele tava detetizando, passou numa, numa determinada lanchonete, comprou lá um monte de donuts, aquele donuts americano, bem recheado de geleia, bem gorduroso, bem saboroso e gostoso, copão de milkshake, copão ou nada, baldão de milkshake, foi pra casa dele e se entupiu disso, e aí ele teve o clique, né, final, que foi, caramba, o que eu tô fazendo na minha vida? Tô aqui só engordando cada vez mais, me entupindo de comida, o que eu ganho de dinheiro, eu gasto pra compensar as minhas frustrações, eu tenho que mudar a minha vida, eu tenho que parar de ser isso que eu tô sendo, e aí ele viu um comercial na TV sobre, não me lembro se era um comercial, se era um documentário ou um programa de TV, agora me falhou essa lembrança lá do livro, falando sobre a chamada, o treinamento das forças especiais da Marinha Americana, os chamados SEALs, os famosos SEALs, e aí o David Goggins teve aquele clique de caramba, eu tenho que mudar a minha vida, eu tenho que sair de um estado de me sentir menos, tô usando os termos do Adler, de sair de um estado de me sentir menos e começar a me sentir mais, e aí eu vou ler pra vocês um trecho de uma entrevista que ele deu pra um programa de TV norte-americano, que eu achei muito interessante porque é 100% Adleriana essa afirmação do David Goggins, então eu vou me permitir ler esse trecho pra vocês agora. O entrevistador perguntou pra ele assim, como que você se transformou, como é que você mudou o David? E ele disse, para eu me tornar a pessoa que eu queria me tornar, eu me vi como a pessoa mais fraca que Deus criou, então eu quis transformar isso para me tornar o cara mais forte que Deus criou. eu sou isso? Eu não sei, mas você tem que ter objetivos e cada dia na minha vida eu passei a me dedicar a me tornar o cara mais forte da criação. Esforço meu. Olha que interessante isso. A fala do David Goggins é 100% Adleriana, ou seja, ele, por esforço consciente, decidiu mudar a trajetória da própria vida, ele se inscreveu, então, no curso lá do SEALS, o curso, um dos treinamentos militares mais rigorosos das Forças Armadas Norte-Americanas, ele tentou realizar esse treinamento, se eu não me engano, duas vezes, antes de lograr êxito, né? Então ele fez uma vez, fez uma segunda vez, e se eu não me engano, na terceira ou na segunda vez, ele conseguiu terminar o treinamento. E ele se sentiu profundamente orgulhoso, não porque ele foi um dos poucos que conseguiu realizar o treinamento, veja que isso seria uma saída neurótica, ou seja, eu sou melhor do que os outros, não! Pra ele, ele estava superando desafios de si próprio. E aí ele cita uma coisa que eu achei muito bonita, muito interessante, né? que ele vira e conta assim, eu comecei a entender que a minha etnia não é motivo de vergonha, eu comecei a entender que a minha história de vida não é motivo de vergonha, eu comecei a entender que tudo isso é motivação para o crescimento e desenvolvimento, que eu não posso utilizar pretextos pra eu não me tornar aquilo que eu desejo me tornar. Evidentemente, meus caros, que aí, isso aí já é uma opinião minha, existem limitações. Volto a insistir no meu exemplo da dança, eu viro pra vocês, eu quero ser o mega dançarino, opa, tem limitações nisso, eu não posso ser 100% aquilo que eu quero ser, né? Mas eu posso fazer o máximo possível e nesse processo de fazer o máximo possível, eu posso ter um bom desenvolvimento individual, eu posso ter um crescimento individual muito grande e junto com esse crescimento vem um autoconhecimento que sem dúvida nenhuma há muitos benefícios na vida da pessoa, não é? Então, pessoal, pra encerrar a nossa discussão de hoje, vou fazer um apanhado geral daquilo que eu abordei na aula, é uma introdução ao pensamento de Alfred Adler, eu vou prosseguir com essa descrição da psicologia individual como teoria da personalidade, por mais, acredito eu, duas ou três aulas, então é muito importante que vocês vão acompanhando essas discussões, gostaria de solicitar que vocês leiam o capítulo 3, lá do Psicologia do Inconsciente, que é o capítulo em que o Jung aborda a psicologia de Alfred Adler, evidentemente que ele não apresenta todos esses detalhes que eu tenho trazido aqui nas aulas introdutórias, então eu peço que vocês façam as anotações necessárias para que vocês possam acompanhar a discussão e a tarefa, como a Melissa muito bem me recordou, a tarefa estará disponível para que vocês possam iniciar a realização dela mais para o final da semana, para que vocês tenham o prazo até a semana que vem para poder realizar essa atividade, tá ok, meus caros? Então, desejo a todos vocês uma excelente noite, bons estudos em casa e nos encontraremos novamente amanhã para a continuação da nossa discussão sobre Psicologia da Personalidade. Até mais, meus caros, meus caros. e aí a